Round 2 Point Pô, proteger a área ainda Tenho convidados pra caralho nessa vida Se eles quiserem se apresentam Ou se eles não quiserem, não se apresentam Não quero me apresentar não Tá bom, eu vou desligar Eu sou desconhecido no meu nome Meu nome é o Peusório, eu falo pra caramba O clã I.M. tem um grande futuro Como surfista Tá, meu nome é Jorge Jorge E a gente tem aí o I.M. Shanks Que é o I.M. Shanks Que é do clã I.M. Não se pronunciou Não se pronunciou ainda É I.M. Shanks Vambora Eu confio da sexualidade dele É, 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 é esse tipo de conversa que rola quando você tá jogando Rainbow Six Entendeu? É esse tipo de conversa que deve acontecer Mano, só é homofóbico não Tá bom, né? É, eu não é Só não é homofóbico Aí, é proteger a área, reforça toda, bom Ih, cacete, eu comecei a fazer ligação, né? Não tem problema? Já taquei, já, já taquei a parada Ô, Chanks, Chanks Botou uma câmera ali, aqui Botou uma câmera ali fora? Já acharam essa bosta Botar? Cadê? Você acha que é Bini-Barra-Zike? Não, não, bota lá que eu vou botar um C4 ali na bosta quando o cara passar Colo uma câmera ali Puta que barra no Drone... Ah, Droom trolei Eu já to sem reforço Caralho, filho Nossa, bugou Aí Zoro pega sua câmera A3 aí Nova câmera O nego já morreu, como é que o cara morreu? Foi lá na entrada que tá com a minha smoke agora. Eu vou ver se eu pego alguém pelas costas aqui. Ai caralho, caralho, tô sendo varado aqui. Ai, a Ashe também, a Ashe também. Ai, Clay mora aqui. Vai, boa. Osório, dá a ver. Boa, entendeu? Osório, eu sou não. Vai, boa, boa. Vai correndo, boa. Vai correndo, boa. Vai correndo, vai correndo. Vai correndo, vai correndo. Vai correndo, vai correndo. Enxerga. É disso, eu tô falando, Tadeu. Eu laguei muito, muito, muito. Tava parecendo que eu tava sem munição, viado. Eu podia ter matado muito o Hard, essa Aiki. É disso, eu tô falando, Tadeu. Fora do Avelho. É disso, eu tô falando, Tadeu. Fora do Avelho. Nossa, ela demorou muito pra atirar em mim. Se não tivesse lagado, dava pra pegar. Linda, Tadeu! Slap! 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 Que isso? Isso significa chuta. Tá. Que isso? Tadeu é muito bom nessa vida. Quatro casão na massa. É, eu vou começar a morrer em cada rodada. E aí eu vou começar a ficar puto pra caralho. Ainda bem que eu morri pra aí, que é esse, entendeu? Pegou quatro casas. Caralho, acho que eu vou de Glass, hein? Vai, vai, Tadeu, vai. Confia, Tadeu, vai ser em cima, Tadeu. Pode de Glass, Tadeu. Não, termite não vale muito a pena. Termite não é necessário, Tadeu. Pode de Glass, pode de Glass. Vai, tem gente da massa aqui. Eu vou de Glass, eu vou de Glass. Ah, morri pro mate, né? Matar isso da puta agora. Ai, o Smoke abriu o buraco, hein? 100 pontos. Toma cuidado. 120, 110. Que porra de drone é esse, caralho? Abriu o buraco aonde, Tadeu? Aonde? Eu não sei o nome daquela porra nenhuma. Me explica. Tadeu, fica lá atrás mirando na janela. E o Smoke tá ruxando, Tadeu. Isso é o Glass, Tadeu. Aí dá o tiro que tu mata, Tadeu. Vai, Guga. Vai morrer. O Guga já morreu. Valeu, Guga. Ah, mas se eu morrer por causa desse cara, eu tô meio f***. Os olhos tá indo lá. Tem um aí na porta, um aí na porta já. Tô indo lá por trás. Dá pra mirar daqui. Aí, Chunks, tem um aí também. Um chegando aí agora. Ah, não joguei o drone. Chiquei se divulgar. Caralho. Eu tava enchendo. Eu tava indo na sala presencial, aí. Tá, tô com um drone de choque, mas eu tô embaixo também. Guga, porra. Achei a escala de subir. Já tiver um câmera aqui mesmo. Dá um tirinho de taser aqui só pra sacanear. Ah, tô bem. Os olhos da minha esquerda. Eu tô dando um bench, velho. Aonde? Aonde que tá? Eles tão atrás do sofazinho. Oi, bench. Porra, ele tá passando muito rápido. Não dá pra matar ele. Cadê o... Consegui acertar o... Tá mirando na janela, cara. Se ele passar, eu dou um tiro nele. Os idiotas fizeram ligação. Calma aí, Zona. Não dá cara, não. Pera, acho que eu sei onde eles estão. Acho que eu vou subir, hein. Cadê o novo objetivo? É o Doc. Boa, Zona. Pô, e foi até sem graça essa partida. A gente tava em rodada 2 ainda. Aí, ô Maia, ô Maia, ô Maia. Se você fizer outra coisa, depois que a partida acabou, tipo, destreorando o seu arpado, você ganha os pontos? Acho que sim. Não, se tu reviver o cara, tu não ganha. Não, não. Vai acabar de cap, de novo? Não de cap. Guga, like a boss. Tô de smoke. Eu poderia ter levado 3 no primeiro round. Bem. Caralho, Guga. Eu tô no puto que tem Guga. Ele tá entre Bench e Jagger. Ele vai de Bench. Dá um tiro de 12 nele. Se ele nasceu, dá um tiro de 12 nele. Eu morri. Eu recuto. Caralho, tem 3 de 12. Também é um presencial, né? Mas pra que o smoke, ele tenha a CMG de secundária. Então, bro. Reforça aí, reforça aí, que eu reforço a outra palma. Eu tô reforçando aqui. Caralho, todo mundo reforçou. Onde eu ia reforçar? Essa galera. Porra, esse drone. Bichinho, tira essa merda. Cadê o drone? Tô ouvindo ele, mas não tô vendo. Ah, ele tá... Tá ouvindo, mas não tá vendo, mano. Eu tô com medo de acertar alguma coisa nossa ou acertar o ultimate. Não, nossa, tem muito problema. Pode acertar o ultimate. Aí, levei o drone. Ah, aqui tem um bagulho pra reforçar aqui. Ah, eu vou reforçar o alfa palma atrás também. Mano, eu não vou ficar no objetivo não, cara. Eu vou. Eu sempre fico no objetivo também. Não, porque alguém tem que ficar, né? Tá todo mundo fora. Porra. Deixa eu achar, eu tô indo por trás, hein, velho. Primeiro da Valkyrie, não tô vendo ninguém. Vou entrar lá por trás, hein. Cuidado aí. Gente, estão droneando e já quebraram a barricada. Não vai não, bonzinho. Vai morrer pra lá também. Uff, o bonzinho, ele só vai agachado. Vou morrer pro Capitão do Cadeu. É pro Capitão do Cadeu. Ah, ah. Vai ver. Ash tá em cima. Ash, os... Ash e Buck tão em cima. Ash tá em cima. Ash, os... Ash e Buck tão em cima. Bones, tu tá perto do Tui. O Bones, cadê você? Eu vou... Ele destruiu o Capitão. Ah, eu nunca fui aqui. Falei que ele destruiu o Capitão. Ah, eu também falei que tinha... Nossa, deu muito mole. Tava na câmera, na hora que eu saí. Pô, era o Buck, velho. Falei pra tu, ele destruiu o Capitão. Não. Não, pior que eu não veio, eu não veio. Eu saí correndo pra tentar ir rápido pro objetivo. Ah, vou de gás de novo não. Eu vou de... Eu vou de Twitch. Eu vou de quê? Vem cá, saiba que daí que é boa? Qual? Qual? Será que é comando, comando? Acho que é comando. Não, já tá quebrado aqui, cara. Já tá quebrado aqui, cara. Já tá quebrado aqui. Já tá quebrado aqui. Já tá quebrado aqui. E aí E aí E aí Vou ficar de cone aqui mesmo. Pera aí, Tadeu, não atira não. Tá tirando não, tô aqui não. Porra, cara, eu vi o cara, eu levei ele, só que entrou bem na frente, mano. Ah, tenho que dar um TK. Ah, Tadeu, precisava roubar kill. Pô, foi na intuição. Tá bem na cheira aqui, Boni. Ai, tô meio dano. Um dos três juntos, né? Onde protegeram o container assim que a ameaça for neutralizada. Quem não contém, inimigos neutralizados, aliados vencidos. Boa, Boni. Caralho, Boni. Cagada absurda, mas foi. Amor, eu vou ficar saindo do mapa agora, Diego. Vai, Guga, vai de Valkyria, por favor. Não sei nem se ele tem o Valkyria, Benji. Não, Guga. Porra. Será que é o Valkyria? Certo, sábado. Vai, vai, vai. Merda. Reporta lá o chapão, Benji. Reporta lá o chapão, Benji. Já destruiu um drone já. Pronto. 10 segundos restantes. Paredes recortada. Só mais 5 segundos. Reponda carregadores. Não. Proteja o container biológico a qualquer custo. Porra. Nunca mais tirei. Ah, tá de sacanagem, rouba-me aqui mesmo, deu um teca na cabeça dela. Tá deu, tá deu, tá deu, me espode esse c4-1, pega esse c4-1, pega esse c4-1 na mão ali, pega esse c4-1 na mão ali, me espode, pega na mão. Pega, pega, taca em cima de mim, taca em cima de mim, mas não espode, taca, mas não espode. Mais uma vez, pega, de novo taca, só pra você me deitar. Ah, tá vindo aqui, hein? Ah não, porra. Passou aqui, achei que tavam vindo aqui. Foi o Guga, porra, gente. Não, não tem nenhuma barricada quebrada aí ainda, Bonnie. Ah, eu vi quebrando. Aqui! Boa! Salve. Eu sou muito escrota, eu sou muito escrota. Olha isso. Dropshot, seu nome dele. Nossa, que delícia, era só gozar entrar, hein? Eu fiquei 5-1 e feio em penúltimo. Prefare com o dropshot, é sacanagem. Até o momento. Vamos. Obrigado.